Comemorações na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. O Centro de Educação Ambiental OICOS celebra o aniversário de 30 anos. Uma das programações foi a visita de estudantes. E até o fim do mês, a agenda está cheia. Coda, eu preciso da sua ajuda. As semelhas parecem estar com problemas. Olha só, elas estão perdendo as cores. E parece já nos importar mais com a terra da floresta. O frio na manhã desta quarta-feira não foi problema para a turma do Vale do Aço. Animados e curiosos, os estudantes participaram do primeiro dia de visita ao Centro de Educação Ambiental OICOS em Timóteo. O espaço comemora 30 anos e conta com uma extensa programação até o fim do mês. Especificamente do dia 21 ao dia 30, vamos estar atendendo aqui alunos das escolas. Fizeram o agendamento prévio conosco. E a gente vai estar atendendo tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, com diversas atividades sobre educação ambiental. São jogos pedagógicos, teatro, quiz. Vamos contar também um pouquinho da história do OICOS, como começou esse lugar. E durante três décadas, o que a gente vem trabalhando aí na educação ambiental. A matéria educação ambiental foi apresentada em sala de aula por essa professora de Patinga, que fez questão de levar os alunos para o passeio. Ela conta que atividades lúdicas auxiliam no processo de aprendizagem e conscientização. Visitas como essa e essas atividades lúdicas ajudam a gente a criar esse tipo de consciência, que a gente já trabalha em sala de aula, dentro da disciplina, mas aqui a gente tem uma prática, uma vivência das questões ambientais e de todo esse cuidado que é muito importante do meio ambiente. E os estudantes aprenderam direitinho o assunto educação ambiental. Todo mundo da minha sala está aqui, a gente está se divertindo e ao mesmo tempo a gente está aprendendo sobre o que tem aqui, né? Bem bonito, para falar a verdade. E a gente poder saber um pouco mais sobre a natureza e que a gente tem que preservar ela. Ah, está sendo muito legal porque a gente vai também estar explorando mais aqui o parque, está descobrindo mais coisas novas, interessantes, está sendo muito legal, muito bom. Então as atividades são bem legais, né? A gente já viu ali no forno lá os animais empalhados, né? Ou os insetos, bem legal mesmo, está achando muito legal aqui. Bom, depois de ter participado dos jogos e também da caminhada, os alunos participam do teatro lúdico voltado à educação ambiental. Estar em contato com a natureza, né? Esse é o diferencial, tirar as pessoas da rotina, do dia a dia tão tumultuado que está hoje, né? As próprias crianças tiradas da sala de aula e elas virem experienciar esse contato com a natureza, né? Estar aqui em contato e sentir na prática mesmo o que é, o que a natureza nos proporciona, né? O OICOS, Centro de Educação Ambiental da Perã, foi criado em 1993. A unidade promove projetos socioambientais para alunos, professores e a comunidade em geral. O OICOS está localizado na região central de Timóteo, possui área preservada de quase mil hectares e está localizado bem ao lado do Parque Estadual do Rio Doce. A gente tem aí o equivalente a quase mil campos de futebol de área preservada e isso é um grande benefício, né, para todos os timotentes, para toda a região do Vale do Aço.